Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Magazine 3 e 49, quinta-feira, o nosso programa já está no ar e sua companhia, você sabe, né? É primordial aqui pra gente. É isso mesmo, a gente fica até 5 e 40 da tarde com muita coisa boa pra você, hein? Então fica ligadinho que o programa está só começando. Isso mesmo, e olha, hoje tem duas receitas pra vocês. A primeira é uma bola de queijo e presunto que você, inclusive, já pode preparar pro lanche dessa tarde. E ainda tem uma taça decorada que você pode também fazer aí na sua casa. Olha só como ela é linda. Por dentro ela tem sobremesa, tem bolo, tem brigadeiro e por fora ela fica um charme. Inclusive é uma sugestão de sobremesa pra Páscoa, então não peste que daqui a pouquinho você vai aprender essa receita. É bonita e é gostosa, né? E olha, no Vida Animal de hoje você vai ver como a relação dos cavalos com as crianças ajuda na autoestima, na confiança e também na disciplina dos pequenos. O cavalo trouxe, assim, muito autocontrole pra ele. Ele mudou muito quando ele foi pro bismo. A postura dele mudou. Ele tem muita disciplina, ele faz as tarefas dele tudinho direitinho. Então é muito benefício na vida dele. E você também vai conhecer o projeto Juntos Somos Mais Fortes, que ajuda instituições e pessoas carentes. Inclusive você também vai ver como você pode ajudar. Liga pra cá, o número da casa, tem o meu também, que é o 9224165. Se quiser entrar em contato comigo ou com o número da casa, a gente tá aqui disponível pra atender e aceitar o que as pessoas têm pra doar aí pra gente. É isso mesmo. E você já sabe que o nosso programa é recheado de prêmios pra você, né? Ontem ninguém conseguiu acertar a quantidade de parafusos que tem dentro do nosso recipiente. Então bora pra lá agora, que a gente já começa o programa de hoje brincando e interagindo com você que tá em casa. Será que alguém leva hoje R$100 pra casa, hein? Não é possível. Já no terceiro dia, olha só, esse desafio tá difícil. O pessoal não tá conseguindo acertar o número, a quantidade que tem aqui. Primeiro eu tava falando números bem baixinhos e aí o número foi subindo, tem chegado cada vez mais próximo, mas ninguém acertou o número exato. Precisa ser exato da quantidade que tem aqui. Valendo R$100. Liga pra gente. 21, 23, 10, 20. Lembrando que quem assistiu o programa durante a semana tem mais chance de levar esse prêmio hoje. Verdade. Então toca, toca, telefone, que a gente quer interagir com você que tá em casa. Tá tocando já. Oi, boa tarde. Alô, boa tarde. Tudo bem? Quem é este homem que está falando? O Antônio. Antônio, qual é o seu bairro? O da Compensa. Grande beijo, obrigada pela participação, pela audiência, viu Antônio? Você assistiu o nosso programa ontem? Assisti, sim. Você anotou aí a dica que as pessoas falaram, os palpites? Ou você nem lembra mais, Antônio? Eu anotei, mas anotei. Mas esqueceu? Foi. Foi, né Antônio? Tudo bem, não tem problema não, a gente imagina. Ó, seguinte, o que a gente pode te dar como dica é, tá em torno ali dos mil duzentos e alguma coisinha. Mil duzentos e setenta e três. Mil duzentos e setenta e três. Antônio. Vou ganhar cem reais, hein, numa quinta-feira, quase fim de semana. Seria bom, não seria não? Seria. Mas não é. É menos. Ah. É menos que mil duzentos e setenta e três. Poxa vida. Mas ó, quem tava assistindo ontem tem muitas chances de ganhar. A última pessoa que ligou ontem bateu na trave, chegou muito, muito perto. Falou um número, assim, que foi talvez por diferença de um, dois, três números, assim, no máximo ali, pra acertar, ó. O número exato que tem aqui no nosso envelope, né? A quantidade certa de parafuso aqui do nosso recipiente. Então, você que tá em casa, vai pensando e pega o telefone e vai ligando pra gente, vinte e um, vinte e três, dez e vinte. Daqui a pouquinho a gente volta pra essa brincadeira agora, daqui, tá? Mas agora a gente vai pra outra brincadeira com você que tá em casa, você já sabe, né? A gente vai agora desvendar quem é o famoso do dia. Valendo cinquenta reais. Essa brincadeira é mais fácil pra vocês acertarem, porque, olha, tem aqui um quebra-cabeça. Só tem que ter sorte de escolher o número que demonstre ali grande parte do rosto do famoso. Mas a gente também te dá dicas pra ajudar, tá certo? Liga, o telefone é o mesmo. Vinte e um, vinte e três, dez, vinte. E olha só, temos aqui seis peças. Tem que escolher o número certo ali pra mostrar um pedacinho do rosto do famoso ou da famosa do dia. É isso mesmo, então liga agora, vinte e um, vinte e três, dez, vinte. Nosso programa é ao vivo e a gente quer muito te dar cinquenta reais. Epa, tá tocando? Oi, boa tarde? Boa tarde. Tudo bem, mulher? Qual o seu nome? Tudo bem, Adris Ângela. Adris Ângela, diferente o nome, né? Vou te chamar de Adre ou de... Ângela? Ah, tanto faz, né? Adre. Adre, tudo bem, então. Adre, você fala de qual bairro? Aqui do Jorge Teixeira. Obrigada pela participação e pela audiência, tá? Jorge Teixeira ligadinhos aqui no Magazine. Adre, vamos lá pra nossa brincadeira de hoje, valendo cinquenta reais pra você. Vou pedir pra você escolher o número do nosso quebra-cabeça, tá bom? Sim. Qual o número que você escolhe? Antes de eu escolher, vocês podem me dar uma dica, por favor? Podemos. Você quer a dica agora ou quer depois que eu escolher o número? Eu gostaria... Não, depois que eu escolher o número. Então tá, vai. Número dois. Número dois, vamos virar a peça de número dois. Será que dessa vez... Olha, mostrou uma parte importante ali. O olho, a gente vê que é uma mulher, tá maquiada, com cílio postiço. Já até sei quem é. Tem o cabelo preto. E a dica é que é uma cantora. Tá muito fácil. Paula Fernandes. Paula Fernandes. Tem ela? Sim. Tem? Aquele sim. Me desconfiar, né? Não, sim. Mulher, sei não, viu? Agora eu fiquei com medo. Mulher, eu não sei não, viu? Te deixei confusa agora, né? Sim. É. Então, seguinte. Bora virar mais um? Só pra gente dar uma olhadinha. Vira aquele quatro ali pra gente. Dá pra virar o quatro? É, eu acho... Será que é ela? Será que é a Paula... É ela, sim. É ela? É ela mesmo? Sim. Olha, ela tem certeza que é a Paula Fernandes. Eu tô com ela, hein? Tô contigo, Adria. Vamos lá, então, revelar o restante do rosto pra ver se a Adria acertou ou errou o famoso do dia. Olha só, cabelo cacheado, linda, poderosa. É ela mesmo, Paula Fernandes. E você ganhou 50 reais. Muito obrigada pela sua participação. Tá vendo como é fácil, gente, ganhar prêmios e dinheiro aqui no Magazine? Tem que acompanhar, pegar as dicas, prestar atenção. Inclusive, tem mais desafios durante o dia. E já que a gente mostrou o famoso do dia, chegou a hora de falar deles, né? É isso mesmo. Mas, Adria, não desliga o telefone, tá bom? Continua na linha pra falar com a nossa produção e ver como é que você vai levar esses 50 reais pra casa, hein? Então, agora, vamos pro De Olho Nos Famosos. Por que a gente escolheu o Paula Fernandes hoje pro nosso quebra-cabeça? Gente, porque simplesmente, Paula Fernandes acabou se envolvendo em uma das grandes polêmicas dessa semana. É? É. O que ela fez? Uma grande polêmica. Primeiro, eu vou te perguntar. Você sabe quem é a Fátima Leão? Já ouviu falar? Não. Pois é, né? Muita gente nunca ouviu falar na Fátima Leão, mas é uma pessoa conhecidíssima no mundo da música. Se eu perguntar se você conhece aquela música Alô, interpretada por Chitãozinho Chororó, você conhece? Conheço. Pois é. Se eu te perguntar também aquela Eu dormi na praça pensando nela. Conheço também. Conhece, né? Pois é. Gente, essas músicas são de composição de Fátima Leão. Ela, inclusive, é uma das grandes compositoras desse nosso país, viu? Tá aí a Fátima Leão no seu vídeo pra você que nunca ouviu falar, pra você que não conhece. O que aconteceu? Paula Fernandes e Fátima Leão. Uma grande polêmica, gente. Um vídeo da Fátima criticando a Paula Fernandes caiu nas redes sociais porque a Fátima Leão tá revoltada. A Paula Fernandes declarou que era pioneira na música sertaneja. Ela disse que se sente um pouco mãe desse movimento sertanejo. E aí a Fátima Leão se revoltou. Você acredita nisso? Ficou chateada. Entendi. A Fátima Leão ficou bastante chateada. Inclusive, falou até no vídeo assim. Paula Fernandes, cresce e aparece. Gente, isso deu o que falar? Você não tem ideia. Eu peguei um trechinho agora da parte em que a Paula Fernandes tá falando, né? Justamente sobre isso. Que ela se sente ali um pouco mãe do sertanejo. E a gente vai dar uma olhadinha. Depois eu mostro o vídeo da Fátima Leão. Fada da Paula primeiro. Me sinto até um pouco mãe desse movimento feminino, sertanejo. Já que desde 2010, foi quando eu fui lançada, né? Não tinha uma mulher que estivesse cantando pras mulheres e pelas mulheres. E aí, a partir dessa época pra cá, eu percebi uma mudança grande. E agora a gente vê o resultado aí. As mulheres todas mostrando que vieram cada um do seu jeito, com o seu estilo, com a sua voz. E com o seu talento, né? Pois é. Aí, depois desse vídeo, a Fátima Leão, né? Que é cantora, compositora. Ela também gravou um vídeo indignada. Inclusive, nesse vídeo que você vai assistir agora, ela cita outros nomes, né? De mulheres que estão no sertanejo há bastante tempo. Coloca aí o vídeo pra gente ver da Fátima Leão. Tinha uma declaração de uma artista falar que até 2010 não tinha uma mulher que representasse o sertanejo. Depois de 2010, que ela foi lançada aí, a música sertaneja teve uma mulher cantando. Ela é tão percussora da música sertaneja que é onde ela faz show, ela não volta mais. Ela é tão antipatizada em um monte de cidade brasileira, que é onde ela faz show, ela não volta. Como ela, a música sertaneja ganhou o nome com ela? Respeita, mocinha. Onde tá a irmãs Galvão? Onde tá a Jaine? Muita mulher cantando antes de você aí, que você simplesmente não respeita. Você é a percussora. Me desculpa, Paula Fernandes, mas eu acho que você tá brincando com a inteligência do brasileiro. Beijo, filha. Cresça e apareça. Hashtag chateada. Muito. A Fátima Leão ficou bastante revoltada, justamente porque a Paula Fernandes falou que ela se sentia ali um pouco mãe desse movimento feminino sertanejo. A Fátima Leão não deixou barato e isso causou a maior polêmica nas redes sociais, todo mundo comentando, falando. A Paula Fernandes não se pronunciou a respeito desse vídeo que a Fátima Leão falou. Não sei se ela vai falar alguma coisa ainda, mas enfim. É, e a Fátima tocou aí num assunto que muita gente comenta. Eu não conheço pessoalmente, infelizmente nunca fui num show da Paula Fernandes, mas realmente sempre tem histórias, né? De que ela briga ali com o pessoal da produção do show, ou que os fãs reclamam que ela não dá atenção, que ela não é carismática. Enfim, né? Uma grande confusão. Você sabe que eu fiquei sabendo de uma coisa que aconteceu? Assim, elas foram fazer um show em uma cidade e a Fátima Leão estava lá junto com outras mulheres também. E o camarim parece que era de várias cantoras. E aí o pessoal da produção da Paula Fernandes simplesmente não quis deixar a Fátima Leão junto com essas outras cantoras ficarem lá no camarim, onde a Paula Fernandes estava. E parece que foi aí também que começou já essa treta, sabe? Ah, entendi. E aí depois disso a Paula Fernandes... Já não ia muito a cara dela, aí depois de uma dessa... E aí depois disso, pronto, Paula Fernandes foi dar essa declaração, Fátima Leão ficou chateada, por isso que ela disse que ela vai em algum lugar, ela nem volta mais lá, porque o povo não gosta. Não sei, né? Enfim. Pegando fogo no mundo das celebridades. Gente, olha, a Simoni, inclusive a gente falou da Simoni aqui, acho que semana passada, né? A Simoni que fez parte aí do Balão Mágico, tá voltando, né? Com essa turma aí que a gente tanto ama. Ela tá preparando agora um festão de 15 anos pra filha dela, a Aisha. E ela participou ontem da degustação dos pratos da festa já, né? Porque a gente sabe que antes de fazer uma festa, você tem que organizar buffet, decoração, e aí é bom, né, essa parte, porque aí você vai lá e come bastante, né? É verdade, a gente experimenta, né? Os ricos e famosos então fazem várias degustações de drinks, de pratos. Imagina, aniversário de 15 anos, normalmente tem toda aquela pouca circunstância. No caso da filha da Simoni, acho que não vai ser diferente. Com certeza não. E essa festa, gente, ela tá aos cuidados do cerimonialista Júnior Donato, que é o mesmo que cuidou da festa de 15 anos da Maísa. Maísa também super famosa, né? E a festa promete reunir um timaço de famosos. O tema da festa ainda é surpresa, ninguém sabe, né? Mas a Aisha, pelo que eu já vi, ela também puxou ao talento da mãe. Ela é atriz e é cantora. É mesmo? É. Olha, não sabia dessa. É sim, ela é atriz e é cantora. Legal, né? E olha que ela parece muito com a Simoni também, né? Tem o rostinho ali, os olhos, eu acho que... Que meninos, né? Igual da Simoni. É, apertadinho, aquele olhinho fechadinho, né? Mas eu me lembro quando ela nasceu... Isso, né? Soa tão velha. E mostrou bastante o pai dela na época. Inclusive, eu não lembro, tinha alguma confusão que envolvia o pai dela. Ela lembra também bastante o rosto dele. E é uma mistura, assim, dos dois. É, a gente lembra muito também da Simoni naquela época muito difícil que ela passou, né? Que teve que ir até a penitenciária, visitar. É o pai dela, né? Que ela acredita que seja. Que ele tava preso na época ou logo depois. Não sei, eu lembro que teve uma confusão ali logo que ela nasceu, que foi bastante divulgado na mídia e que tinha alguma história, assim, que o pai ou foi preso, ou já tinha sido preso, ou ia ser preso. É, ela visitou muito, né? Assim, acho que foi uma pessoa que deu muito apoio nesse momento difícil na vida dele e ela não largou a mão. A Simoni ficou ali do lado mesmo, enfrentou muitas dificuldades porque muita gente falou mal dela. Foi. É, então assim, ela foi, falou, não vou largar, é o meu marido, está preso, mas estou com ele. E ela continua com ele? Eu nem sei. Acho que hoje em dia não mais. Hoje não mais, né? Não sei. Mas a gente pesquisa, depois a gente conta com detalhes, né? Direitinho. E olha, enquanto a Simoni, ela tá preparando aí esse festão de 15 anos da Aisha, a ex-nossarina Sheila Mello tava contando moedinha pra dar de presente pra filha dela, gente, a Brenda, que inclusive a filha da Sheila Mello, junto com o Xuxa, né? O Fernando Scherer, o nadador. Agora, olha que família linda, né? A Sheila Mello, Xuxa e a Brenda. A Brenda parece uma bonequinha, coisa mais fofa. Muito linda, né, gente? E olha, a Brenda, inclusive, tá completando 5 anos no dia 29 agora desse mês, tá? E segundo a Sheila Mello, há um bom tempo ela vem juntando essas moedas pra comprar algo, né, que ela tanto deseja. E aí a Sheila Mello deu essa força, né, pra Brenda. Vamos dar uma olhadinha no vídeo pra gente entender melhor? Roda aí. Bom dia, gente. Mãe é mãe, né? Fiquei agora um tempão contando essas moedas e separando no durex, porque esse vai ser o presente de aniversário da Brenda. Lindinha, eu não sei o olhar da psicologia sobre a criança manusear dinheiro, mas ela tá guardando as moedas desse presente faz um tempão e ela tá toda feliz. E assim vai ter consciência do que ela tem pra gastar. Ah, legal isso, né? Na verdade, é a Brenda que tá juntando as moedinhas e a mãe ajudando ali. Ah, eu já fiz isso. Qual criança que não faz, né, que junta? Eu tinha cofrinho, eu colocava moedinha ali dentro, mamãe também ajudava. O troco do lanche, qualquer moedinha que dava sopa em casa ia direto pro cofrinho. Isso é bacana, porque você acaba incentivando a sua filha, o seu filho a ter responsabilidade, a ter ali aquela noção também já de educação financeira desde cedo, porque a criança começa a entender o valor das coisas, porque às vezes você vai lá e dá tudo pro seu filho. Ah, mamãe, eu quero um brinquedo, vai lá e compra. Mamãe, eu quero um celular, vai lá e compra. Então assim, a criança não tem noção do quanto que custa, né? E às vezes quando você começa a ensinar, olha, meu filho, isso aqui custa caro, então vamos começar a juntar, vamos guardar essas moedinhas pra poder você comprar o seu presentinho. Ele já vai ter essa noção, né? É bacana fazer isso. E gente, a Sabrina Sato, ela convidou a Nayara Azevedo pra uma entrevista. E nesse bate-papo da Sabrina Sato, que é muito descontraída, muito louca, junto com a Nayara Azevedo, a Nayara simplesmente revelou que tem vontade de colocar prótese de silicone antes de ter bebê. Só que ela disse que ela ainda não se enxerga como mãe. Ela disse que ela é muito doidona. Imagina, duas doidonas juntas, então, né? A Sabrina e a Nayara. A Sabrina tem dito com frequência que tá doida pra ser mãe logo, né? Ah, ela já quer casar, né? Já tá noiva do Duda e tudo. Mas eu digo assim, doidona no jeito, né? Porque a Sabrina é toda espiritada. Nayara Azevedo também, né? Até se auto-intitula como... Ainda sou muito doidona pra ser mãe e tudo. Mas tem um vídeo desse bate-papo. Bora ver. Roda aí. A mulher que conseguiu transformar 50 reais em milhões de reais, rasguei a meia calça, ralei o joelho, sangrou, aquela lasqueira, todo mundo olhou assim, ó. Será que ela sobreviveu? Você quer ser mãe logo? Sim, eu não me vejo mãe. Eu tenho vontade, mas eu não me vejo mãe. Você não se vê? Não, porque eu sou muito doidona, muito... Mas lá, vamos nessa. Você falou, eu vou ser doido igual. Ô, Nayara, você que mandando seu marido, assim, eu e o Rafael, nós somos iguais. A Nayara não é apaixonante? Nayara Azevedo. Olha, eu amo você, porque você, quando é pra falar sério, você vê que ela fala sério, ela se entrega de corpo e alma e por isso que a gente ama, Nayara. Quem já comeu hoje? Você já tá ficando. Essa amizade tá rendendo, né? Dia desse a gente mostrou aqui, as duas saíram juntas pra malhar na madrugada, aí gravaram um vídeo, acho que pro canal do YouTube da Sabrina, né? É. Eu gosto muito da Nayara, de ver tanto das músicas, quanto dela como pessoa. Como pessoa, é verdade. E a Sabrina é uma piada, né? Você que manda no seu marido. Ela podia ter retrucado, né? E você, manda no Duda? Quero saber também dessa história. Você acha que ela manda nele? Acho que, cara, eu acho que, assim, o relacionamento deles é bem parceiro, sabe? O Duda, até a gente mostrou aqui no Jolinho dos Famosos uma vez, que ele disse assim, ah, eu nem tenho ciúme da Sabrina, eu sou de boa, a Sabrina vive pelada, vive nua por aí, eu sou tranquila, fazia amor e tal. Se ele tivesse ciúme também, ele tava, né? Tava ferrado, coitada. Não namora com a Sabrina, esquece, porque ela realmente anda pelada. A uma ou a outra, é. Carnaval, quando vai pra festa, é a mais esperada, porque ela sempre vem com fantasias mirabolantes. Então, assim, difícil. Pra estar do lado da Sabrina, tem que entender, senão sai fora. E olha, agora vamos pra cozinha, preparar uma delícia, uma bola de queijo e presunto. Vou lá, depois eu volto, Nath, porque você de casa pode preparar, inclusive, essa receita, hoje ainda, pro lanche. Bola, eu sei que vocês adoram. E quem vai ensinar é a Nath Cakes, outra Nath, que vocês também já conhecem, já veio algumas vezes aqui no Magazine. Seja bem-vinda mais uma vez, Nath. Tudo novo, tudo novo. É, horário novo. E agora, pra ensinar essa receita, uma bola que sempre faz muito... Bolo e bola sempre fazem muito sucesso aqui, porque são receitas práticas, gostosas e baratas, né? Verdade. Essa daqui é bem acessível, né, Nath? É, e ela é bem diferente, porque ela usa o fermento químico, né? Ah, ela não usa aquele fermento... Biológico. De bolo normal. É, ela usa o de bolo, não é aquele que faz pão. Por quê? Na verdade, essa bola eu fiz na doida, né? Uma vez, a fim de merendar, eu falei, rapaz, eu vou fazer uma bola aqui doida. Eu mesma fiz rapidinho e não esperei descansar a massa. Eu fui fazendo a massa, fui fazendo o recheio, botei pra assar e deu super certo. Ela ficou uma mistura de bola com massa de tortas. Ficou super diferente e bem gostoso, entendeu? Ah, entendi. Então ela fica com... Ela lembra a bola. Isso. Mas a consistência, assim, é um pouco diferente, porque a bola, ela tem mais aquela consistência de pão, um pouco mais seca. E essa eu vi que ela é mais molhadinha. Mais molhadinha. Então vamos lá aprender essa bola diferente de queijo e presunto da Nath. A gente pode até dizer que é uma bola cremosa, assim, porque a aparência dela é cremosa por dentro. Ela fica mais cremosa por causa do recheio, né? Porque ela é bem... Bastante queijo, né? Vamos começar primeiro por tudo que for líquido. Primeiro os ovos, bem devagarzinho. E é tudo misturado à mão? É, tudo à mão. Vai salvar a massa bem devagarzinho. Entendi. Aí. O óleo. Peraí, tá vendo, né? Não vai ter tanto trabalho pra preparar. Parece ser bem prática. Bem prática mesmo. É uma doida mesmo. Aí o óleo, o leite. Essa quantidade que a gente tá fazendo aqui rende uma bola grande daquela ali? Isso, uma bola redonda grande. Aí. Uma colherzinha de açúcar. As pessoas se assustam quando vêem que leva açúcar, né? Mas é pra botar um pouco do salgado, pra ela ficar meio adocicada. Ah, tá. Entendi. A pitadinha de sal. No caso aqui é o quebê de sal, né? Que é o quanto baixo, né? Quanto você quiser botar. Tem gente que gosta de sal, tem gente que gosta com bastante sal. Então vai de preferência da pessoa. Orégano a gosto também. Quem não quiser botar orégano que não goste, não precisa botar. Mas eu sempre boto porque dá um gosto mais diferencial. E combina muito com o queijo e presunto, né? Porque aí lembra um pouquinho o sabor de pizza. De pizza, é verdade. E por último, o fermento químico, né? Lembrando que não é o biológico de pão, é o químico de bolo. Que é de fermento que você usa pra fazer os bolos aí na sua casa normalmente. Aí joga ele. Aí tudo misturado, a gente só vai jogando o trigo devagar. E vai sovando a massa. Ah, é tudo misturado com uma colher e com a mão mesmo depois. Isso, com a mão. Prático demais pra você preparar aí na sua casa, hein? Só vai misturando. Na receita eu botei três xícaras de trigo, né? Mas se caso ela ficar bem molhadinha, a gente pode ficar acrescentando mais trigo, tá? Tem que ter um pouquinho de trigo reserva pra ir dando ponto. Quando você precisar que joga mais, é assim. É, pode jogar mais. Ui! E aí vai misturando ali com a mão mesmo. Isso. Esse trigo não precisa ter fermento, né? Não, porque eu já botei já de primeira. Foi o fermento separado. Isso. Mais? Mais. Dá uma parada aí só pra misturar aqui. Vai só sovando a massa mesmo. E aí enquanto você tá sovando a massa, me conta como é que você preparou esse recheio aqui. Na realidade eu só fiz cortar mesmo o presente e o queijo. Uhum. E botei estátuo de tomate e creme de leite. Tudo frio mesmo, não precisou ir à panela não. Não, não precisou. Mais? Nem eu tô fazendo nem ao contrário aqui. Precisa de mais, você fala. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, com uma olhadinha. Na verdade tá faltando mais um pouquinho de trigo aqui, mas não tem nenhum problema. Tá. Porque o erro aqui só é mesmo a nossa mão que fica muito suja. Mas aí só é lavar mesmo. Fica suja da massa, tá gente? Isso, da massa. Da própria massa, por isso fica pregando. Deixa eu lavar aqui na minha mão rapidinho. E aí ó, aqui tá o recheio de queijo e presunto com creme de leite e molho de tomate. Só que você pode substituir pro outro recheio se você quiser, né? Pode ser de frango. Pode ser de frango, sardinha. Sardinha, o pessoal gosta muito de bola de sardinha. Inclusive, qualquer dia desse a gente vai preparar aqui novamente, porque da outra vez que a gente fez, fez bastante sucesso. E aí a forma tá aqui. Isso, ela é untada apenas com óleo. Ela é untada com óleo mesmo? Isso, só com óleo. O que a gente vai fazer? Vai só abrir ela na forma mesmo. Deixa eu botar mais pra cá pra aparecer. Faz tipo uma camada de massa e outra de recheio. Recheio. Olha, em casa, como a Nath falou, ela deu aqui a medida de três xícaras, né? De trigo, isso. Mas fica com um pacote de trigo inteiro aí, pra você poder colocar mais. Ela tinha que ficar um pouquinho mais seca? Mais um pouquinho mais seca. Uma pouca coisa mais seca, acho que meia xícara já... Porque na verdade assim a gente desespera, né? Quando vê muito molhada, mas aí ó, tem o plano B, né? Ficou molhadinha, só é arrumar ela direitinho na forma. Pra poder receber o recheio. Aqui já tá? Isso, aí o recheio. Aí só vai espalhando. E pode caprichar no recheio, porque bola boa é bola com bastante recheio. Tem gente que gosta de botar azeitona fatiada, né? No recheio. Ah, tá bom também. Eu sempre pego mais prático, porque a maioria das pessoas, são muitas pessoas mesmo, não gostam de verdura. Então, eu sempre costumo fazer minhas tortas sem verdura, porque quase ninguém gosta. Tem muita gente, né, que não gosta de cebola, que não gosta de tomate. De alho. A não ser que o cliente peça. É, tem gente que eu pego encomenda assim, que a pessoa não gosta de alho, não gosta de cebola. Como é que vai viver? Porque alho é vida. Alho é vida, alho é gosto, tempero cebola também. Mesmo eu confesso pra vocês que eu não gosto de receitas que tem um pedaço inteiro da cebola. Mas cebola é essencial pra temperar qualquer coisa, pra dar gosto. É verdade mesmo. Aí, ó, agora a gente vai arrumando aqui, ó. Cobrindo, né? É. Se quiser que ela fique uma massinha mais durinha, como se fosse uma massa de um pão, pode botar trigo, não tem nenhum problema. E aí, no caso, você deixou azeitona pra colocar por cima. É, só é pra enfeitar mesmo. Porque se alguém não gostar, já tira também, né? Só pra dar um charme. Sabe o que eu vou precisar, amiga? É de um pincelzinho pra pincelar aqui a gema, por favor. O pincel precisa de... Além dos três ovos que foram na massa, vão precisar de mais duas gemas pra fazer... Pincelar. Pra pincelar por cima, pra deixar aquele aspecto douradinho, suculento, gostoso. Então você tá aprendendo aqui a receita de uma bola diferente. Uma mistura de bola torta. Que a Nath Cake preparou. Você faz por encomenda essa também, não é? Passo. É porque a outra bola tradicional leva o fermento biológico, né? Aí as pessoas têm preguiça de esperar. Eu sou uma, né? Eu logo comei. Eu fico com preguiça de esperar fermentar e eu vou logo fazendo o que dá na doida. É, porque precisa daquele tempo de descanso da massa que normalmente as pessoas fazem pra... E na verdade a gastronomia ela é isso, né? É, tem vários tipos de prato que a gente faz hoje em dia que foi de um descuido, foi de um erro. Isso, né? Exatamente. Quem sabe isso aí também pode ser, né? É, por exemplo, o petit gâteau, que é aquele bolinho com o recheiozinho, um bolinho dentro, veio por conta de um erro, se eu não me engano, parece que não colocou fermento. Ele esqueceu algum ingrediente na hora do preparo e aí ficou daquele jeito, ficou gostoso, deu certo e virou uma nova receita. O brownie também, né? É um exemplo disso. Pronto, aí vai pincelar por cima a gema, vai pro forno e fica quanto tempo, Nath? Em torno de 30 a 40 minutos no 180 graus. O fogo já está aquecido, isso. Então agora eu vou passar os ingredientes pra vocês de casa, enquanto a Nath vai pincelando aqui por cima e finalizando a decoração. Pra essa massa você vai precisar de 3 xícaras de trigo em média, pode ser que precise de um pouco mais, 3 ovos inteiros, 2 gemas, 1 xícara de leite líquido, 1 xícara de óleo, 1 colher de sopa de açúcar, o quanto baste de sal, orégano a gosto e 2 colheres de chá de fermento químico, que é aquele fermento pra bolo tradicional que você já usa na sua casa. Aí a sugestão desse recheio são 250 gramas de queijo de mussarela, 250 gramas de presunto, 1 caixinha de creme de leite, ou menos até, depende ali do quanto você quer que fique meladinho, molhadinho, e extrato de tomate. Só cortar o queijo e o presunto, mistura tudo e coloca aqui pra depois montar. Leva pro forno de 30 a 40 minutos e tá pronto. Eu vou pegar o pedaço que já tá até aqui cortado. Só terminar de botar aqui as azeitoninhas pra enfeitar. Tá delicinha aqui, ó. Olha só como ela fica por dentro. Eu mostro aqui pro Pepinho. Tá vendo? Olha como ela não fica com aquele aspecto de bola tradicional. Ela fica um pouquinho mais juntinha, assim, a massa. Vamos ver o sabor. Inclusive, por cima, quando eu vi, eu achei que era aquela massa podre. Aquela que... Eu até te perguntei, quando eu cortava e esfarelar, aí ele falou, não. O aspecto por cima lembra bastante. Hummm... Bora, 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 bora. Boa! Muito boa. Fica bem gostosa mesmo. Fica bem diferente da bola tradicional. Olha, vou comer mais um pedacinho. Daqui a pouquinho a Nath volta com essa outra receita, que é uma taça dessas chiques que a gente vê em restaurante, de sobremesa, mas que você pode fazer em casa, gastando muito pouco. Então, daqui a pouquinho, você vai ver como você pode reproduzir essa sobremesa de Páscoa aí na sua casa. Daqui a pouquinho a gente volta com essa receita, mas agora a gente vai saber mais detalhes do que anda acontecendo pela nossa cidade. É isso mesmo. Olha, pra você que tá em casa, ligadinho aqui no nosso programa, muito obrigada pela participação, pela audiência. Daqui a pouquinho tem muitos jogos, mas agora vamos ao vivo pra uma das nossas vias muito movimentadas aqui da nossa cidade. Vamos colocar então agora. A gente tem imagens aéreas da Avenida Efigênio Salles. E aí você vai vendo aqui no sentido centro-bairro, né? Fica bem ali próximo ao Detran, já depois do viaduto ali da Recife, pra você se localizar melhor, né? E são imagens aéreas. Nosso repórter cinematográfico que tá operando o drone, Jefferson Salles, tá mostrando aí pra gente. Desse lado aqui, direito da via do seu vídeo, o trânsito tá começando a ficar um pouquinho lento, né? Que horas são agora, Josi Gomes, minha diretora? 4 horas 21 minutinhos, ainda não é um horário tão de pico assim, mas a gente tá vendo, né? Hoje em dia, qualquer horário na nossa cidade também já tá movimentado, né? Do outro lado da via já tá mais tranquilo. Daqui a pouquinho a gente volta novamente com imagens, com notícias do trânsito da nossa cidade. Que agora a gente vai ao vivo pro estúdio do Cidade Alerta, conversar com o Cleiton Pascarelli. Oi, Cleiton, boa tarde. Muito boa tarde pra você. Cleiton, conta pra gente, tô sabendo o que tá acontecendo agora, o julgamento do Lula. Explica pra gente o que tá acontecendo, o habeas corpus, o que que é? Isso, o Supremo Tribunal Federal pautou pra hoje o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É bom lembrar aqui pra quem tá em casa que Lula foi condenado em primeira instância na Justiça Federal por conta daquele triplex ali no Guarujá, né? O juiz federal, o Moro, foi quem condenou ele. Aí ele entrou com recursos e esses recursos foram avaliados por três desembargadores já na segunda instância lá da Justiça Federal do Paraná, né? Aí a defesa do Lula entrou com um pedido de avaliação, né? Um embargo de declaração que eles chamam no meio jurídico que nada mais é do que uma defesa dele, né? Ele entrou com uma defesa no Superior Tribunal de Justiça que é o chamado STJ. Enquanto isso vai ser avaliado somente na segunda-feira, né? Essa situação do Lula, os recursos do Lula vão ser avaliados na segunda-feira, a defesa dele, os advogados dele entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal de uma liminar pra que ele não seja preso até que todo o processo termine, que se chama transitado em julgado, né? E aí é o que hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal estão avaliando. Você está vendo imagens ao vivo da TV Justiça, né? Da TV ali que transmite a audiência do Supremo Tribunal Federal, aí a sessão do Supremo Tribunal Federal. Três ministros já votaram. O primeiro foi o relator do processo, que é o Edson Fachin. Ele foi contrário ao habeas corpus. Em seguida votou o ministro Alexandre de Moraes, que foi favorável ao habeas corpus. E em seguida um terceiro ministro já votou também, que é o Luiz Roberto Barroso. O Barroso também foi contrário ao habeas corpus. Então, por enquanto, dois votos a um contra o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dependendo dessa votação aí, dependendo dessa sessão, Lula pode ser preso ou não, então dependendo do que entenderem os ministros. É bom lembrar também aqui para o cidadão que o Supremo Tribunal Federal é tido como o defensor da Constituição Federal. Eles são ministros que entendem ali a questão constitucional e aí vão tomar, enfim, todas as decisões que eles tomam, a decisão que eles tomarem aí serve de exemplo para as demais decisões dos tribunais do Brasil inteiro. Então, todo mundo, o Brasil inteiro, está voltando os olhos hoje para a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, afinal de contas, muita gente fez protesto, foram para as ruas para pedir justamente essa condenação do Lula. Outras pessoas fizeram protesto também a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, é algo que a gente realmente tem que se preocupar, né, Cleiton? Afinal de contas, fez parte da nossa política, pode fazer parte ainda, né? Faz, né? Faz parte, justamente. Então, é algo que a gente tem que abrir os olhos e ficar atento, sim. Cleiton, tem mais assunto, né? O que você conta para a gente, mais notícias? Bom, falamos aí da questão nacional, que querendo ou não, o julgamento do habeas corpus do ex-presidente impacta diretamente na política nacional, né? O ex-presidente está querendo ser candidato a presidente novamente. E agora vamos falar da questão da política local. Os professores estão, neste momento, reunidos ali no Rio Negro para uma assembleia, porque eles descobriram, eles descobriram que havia uma reunião lá na Seduc com gestores e esses gestores estariam sendo cooptados pelo governo a frearem essa greve da melhor forma possível. Afinal de contas, a gente sabe que os gestores ou os diretores de escolas, por exemplo, né? Eles têm cargo comissionado. Além do salário deles, de professores ou de pedagogos, eles recebem uma ótima gratificação para serem gestores. Então, os professores souberam dessa reunião, estavam em assembleia para discutir se iriam fazer uma manifestação em frente à Seduc. Essa reunião ainda não acabou. Agora, uma outra reunião estava acontecendo, também agora à tarde, para que deflagriem aí uma greve, né? Uma greve agora oficial pelo sindicato a partir de segunda-feira. Mesmo assim, conforme essa reunião aprovou, essa greve para segunda-feira, já a partir de segunda-feira, mesmo assim, os professores já estão paralisados desde hoje, porque eles vinham anunciando para o governo que, caso não houvesse um acordo desde a semana passada, eles entrariam em greve hoje. Deram prazo para o governo aí de 72 horas, ou seja, os três dias passaram. E eles, então, a partir de hoje, entraram aí por conta própria, né? Os professores, através da associação dos professores e pedagogos, a chamada ASPROM, tá? E, inclusive, lá na reunião do sindicato, o sindicato acabou convocando essa reunião por conta disso. Você está vendo aí imagens, neste momento, imagens que a TV Acrítica está mostrando, que faz parte da reunião que houve agora há pouco do sindicato. Cintean, Assembleia Geral, aprovou aí a greve dos trabalhadores em educação neste momento. Agora há pouco foi essa reunião. Então, depois que a Associação dos Professores e Pedagogos começou a incentivar essa greve, o sindicato que já tinha feito um acordo com o governo do Estado, voltou atrás e resolveu convocar essa Assembleia para hoje e aí anunciou novamente a greve dos professores para segunda-feira. Então, eu preciso que as pessoas entendam o seguinte, Natália, Ludmila e quem está assistindo a gente. Normalmente, no Brasil, as tratativas de dissídio ou de qualquer outra questão trabalhista são feitas com os sindicatos. Quando esses sindicatos não fazem o que a categoria quer, e olha que foram sindicatos eleitos pelo povo, né, Natália? Pela categoria dos professores, quando isso acontece, aí eles criam associações paralelas que aí vão debater tudo isso. Então, é por isso que há essa pequena divergência entre a Aspron e o sindicato, que agora parece que começam a falar uma mesma palavra, né, começam a falar no mesmo tom e vão cobrar do governo aí um reajuste mais decente para os professores do Estado. Pois é, né, porque se não tem aula, se não tem professor, não tem aula. É tudo uma cadeia. Se não tem aula, não tem educação. E aí, como é que fica o futuro do nosso país sem essas crianças na escola, né, Cleiton? Exatamente. Lúdia, quer falar algo? É verdade. É importante que a gente acompanhe tudo isso, né, para saber o que está acontecendo na nossa cidade e também para valorizar mais o professor. Como a gente falou outro dia aqui, além do governo ter que valorizar mais a educação, os alunos, os pais também têm que valorizar, porque eles têm muita força e eles são extremamente importantes para o futuro, né, dos jovens, adolescentes, crianças, aqui no nosso país. Exatamente. Então, a gente está acompanhando justamente por isso. Agora, é claro que alguns correligionários do governo começaram a criar campanhas na internet, né, contrários à greve. Inclusive, estão dizendo aí que o governador não pode ser culpado por anos sem reajuste e não tem como resolver toda a situação em apenas cinco meses. Agora, os professores estão aguardando aí que, assim como ele teve uma postura para aumentar o salário de policiais civis, aumentar o salário de policiais militares, negociar com outras categorias, que ele volte a sentar na mesa também com os professores. Apesar de que até mesmo os policiais civis andam insatisfeitos e devem se reunir para uma possível greve também. O Estado está nessa celeuma toda, está toda batata quente nas mãos do governador e vamos ver o que ele resolve daqui para frente. É porque a gente fica tão indignado, né, com tanta coisa errada que acontece na política e falta para a educação, falta para a saúde, falta para tanta coisa, mas para alguns políticos, infelizmente, não falta. É isso que a gente se revolta. Cleiton, você tem mais novidades, mais assunto para a gente também, né? Tem, tenho sim. A gente vai falar, por exemplo, num caso policial, no âmbito policial, novidades no caso do sumiço daquela mulher chamada Andressa Castilho. Ela foi visitar o marido ali no Compage, o complexo penitenciário Aneso Jobim, na estrada ali da BR-174, né, ali onde fica o complexo de vários presídios. Ela foi visitar o marido, não voltou mais para casa, desapareceu. A polícia esteve à procura dela, encontrou vestígios de um corpo, na verdade, qualquer, também vestígios de cabelo, mas não se comprovou ainda se é a Andressa Castilho. O fato é que a polícia tem novidades sobre esse caso. Nós vamos trazer os detalhes daqui a pouco, porque, inclusive, ela já começou a divulgar, ó, o retrato falado do homem que poderia ser, que pode ser o responsável pelo desaparecimento dela. Ah, esse então que a gente está vendo aí é um retrato falado. Exato. Não, retrato falado não, desculpa, o termo é errado. É fotografia mesmo. É fotografia. É fotografia. Obrigado, Natália. É fotografia do homem que está sendo procurado por ter envolvimento com o desaparecimento da Andressa Castilho. Muito bem. Então, você que está em casa assistindo agora o Magazine e vai acompanhar daqui a pouquinho o Cidade Alerta, grave bastante a fisionomia desse rapaz, porque ele está sendo procurado pela polícia, né, Cleiton? Exatamente. E daqui a pouco, Cleiton Pascarelli traz mais notícias e novidades também sobre esse caso no Cidade Alerta Manaus. Cleiton, muito obrigada, viu, e até já. Eu que agradeço. A gente está trabalhando aqui. Até mais. Obrigada. E olha, agora, vamos falar então um pouquinho de saúde. A Lúdia tem um recadinho para a gente. Isso mesmo. A Suzy está aqui. Boa tarde, Suzy. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Para falar da Pro de Imagem Fêmea, que é um espaço exclusivo só para nós, mulheres. E olha, além desse espaço que você já conhece, é bom lembrar que nesse mês de março tem pacotes especiais. O mês está acabando, então corre para aproveitar, né, Suzy? É verdade, Lúdia. Pensando em nós, mulheres, nesse mês especial, o mês está acabando, mas as promoções, os pacotes especiais para as mulheres continuam até o dia 31 de março agora. Então, nós estamos reforçando o convite para as mulheres. Quem ainda não pôde fazer o seu check-up para a mulher anual, né, aquela consulta indispensável ao ginecologista, a mamãe que está começando o seu pré-natal também pode fazer seus exames conosco, né, nós temos diversas especialidades e todos os exames relativos à saúde da mulher. Exatamente. Lá na Pro de Imagem você tem consultas, exames, tudo com um bom atendimento, melhores equipamentos, última tecnologia, por exemplo, em ultrassom para as mamães que querem ver ali o rostinho do bebê. E tem pacotes ali que atendem necessidade de vários tipos de mulheres, de várias faixas etárias, né? Exatamente. Nós desenvolvemos sete tipos de pacotes diferentes, um para cada faixa etária da mulher, um para cada necessidade da mulher, né, a mulher que está começando a idade gestacional, a mulher que está começando a idade fértil, a mulher que já está na menopausa. Então, todos os tipos de mulheres são bem-vindas na Pro de Imagem Fame. Inclusive, sabia que lá na Pro de Imagem Fame trabalham várias mulheres para receber outras mulheres? É um espaço completamente voltado ao público feminino. Exatamente. A Pro de Imagem Fame, para quem ainda não sabe, fica localizada ali no edifício Crystal Tower, ao ladinho do Manaura Shopping, no quinto andar. Funciona de segunda a sexta, de sete da manhã e cinco da tarde, e aos sábados também, para as mulheres que às vezes não dão tempo de ir na semana. Trabalham, né, durante a semana. Isso, elas podem ir no sábado também, que sábado nós funcionamos de sete ao meio-dia. Então, não perde tempo, aproveita. O mês está acabando, mas ainda tem esses pacotes promocionais. E lá na Pro de Imagem Fame você resolve tudo em um só lugar, é o que eu mais gosto. Você não precisa ficar indo se consultar num lugar, depois vai em outro para fazer um exame, em outro lugar para fazer outro exame. Não, você resolve tudo lá no espaço feito especialmente para nós, mulheres. Obrigada, viu, Suzy? Obrigada mais uma vez. Ótima tarde para você. E olha, quinta-feira aqui no Magazine é dia de falar dos bichinhos. É dia de vida animal. Ah, a gente ama, né? Gente, no Vida Animal de hoje, nós vamos mostrar os benefícios da convivência das crianças com os cavalos. É isso mesmo, traz muitos benefícios para a vida dos pequenos, viu? Inclusive, esse contato, ele ajuda muito na autoestima, na confiança, na postura, na afetividade. Tudo isso na vida dos pequenos, das crianças. E eu fui até o Clube Ípico Amazonense conferir de pertinho como é que funciona esse trabalho e essa modalidade que é tão querida e faz as crianças se apaixonarem bastante. Roda aí. Olhar atento. Celular na mão para não perder nenhum detalhe. Assim é a rotina de Ellen, mãe do Gessaías de 9 anos. Todos os dias, a mãezona fica na torcida quando ele está montado em cima de um cavalo, praticando o esporte que é a grande paixão da vida dele. Gessaías, desde pequeno, ele sempre teve apaixonado por cavalo. A gente morava na frente da cavalaria da PM e toda vez que ele estava chorando, meu pai entretia ele dizendo, olha o cavalo, olha o cavalo. E toda vez ele pegava, quando tinha expoágora, essas coisas de cavalinho na ponta negra, e ele queria ficar em cima do cavalo. E eu procurei a Ípica e ele está até hoje, desde os 4 anos de idade que ele está montando no cavalo. A convivência com os animais, especialmente com os cavalos, estimula no processo interpessoal, o que ajuda bastante no desenvolvimento da autoconfiança, da postura e da afetividade. E foi assim com Gessaías. A mãe conta que o esporte só trouxe benefícios para a vida do garoto. Responsabilidade, disciplina. Ele tem, quando ele chega em casa, ele já procura realmente o cavalo, o centro da vida dele, mas não deixando os estudos para depois. Então ele tem muita disciplina, ele faz as tarefas dele tudinho direitinho. E o cavalo trouxe muito autocontrole para ele, ele mudou muito quando ele foi para o hipismo. Então é muito benefício na vida dele. A postura dele mudou, muitos benefícios. Gessaías pratica hipismo duas vezes na semana. Cada aula dura em média 30 minutos. E o menino já sonha alto. O meu sonho é participar de uma Olimpíada e ganhar. Assim como Gessaías, outras crianças também praticam o esporte. O pai da pequena Alexia, de 5 anos, quer que ela siga seus passos. Ele já praticou o esporte no Amazonas e sabe o quanto é benéfico para a vida da criança. Uma pessoa que começou a interagir mais com os animais, entendeu? Tanto é que ano passado eu fiz o aniversário dela, uma fazendinha, uma mini fazendinha, que ela se apaixonou pelos animais. Eu acho que ela está interagindo melhor. O hipismo para os pequenos também é muito utilizado para quem é hiperativo e tem dificuldades de concentração. A partir dos 3 anos de idade, já podem ser inseridos nesse esporte. Geralmente em julho, nas férias e em janeiro, eu organizo uma colônia de férias, né? Onde todas as crianças vão ajudar a limpar as cocheiras, vão trocar água dos cavazes, vão botar ração, vão limpar, vão escovar. Tem uma palestra com o veterinário, tem o auxílio dos meninos que são aqui da equipe nossa, que também tem o maior carinho e dedicação em acompanhar essas crianças, entendeu? E não são só as crianças que praticam esse esporte. A Dulce tem 67 anos e é uma apaixonada por hipismo. Dulce, há quanto tempo mais ou menos você pratica? Uns 4 meses. O ano passado aí parei, agora recomecei de novo, né? E gosto, eu acho muito bom, bom para a postura, bom para o equilíbrio, se equilibrar, né? Eu acho esse esporte fantástico. E já se tornou uma paixão? Muita, já apaixonou, bem aqui no coração. É tão bacana ver essa interação das crianças com os animais, né? Desde cedo. Já aprendem ali também a ter responsabilidade, porque o Miguel, que é um dos instrutores lá do clube hípico amazonense, que inclusive, você que está em casa de repente e quiser colocar o seu filho para começar a fazer hipismo, você acompanhou aí na matéria a partir dos 3 anos, o clube fica ali próximo ao Parque do Idoso. É só ir lá que eu tenho certeza que você vai adorar. E o Miguel falou na matéria que nas férias ele coloca as crianças ali, né? Já para cuidar da coxia, do cavalo, tudinho. Então, nós já vamos começando a ter essa responsabilidade desde cedo. Fora, né? Que traz todo o benefício para a vida dos pequenininhos. Então, é sensacional praticar esse esporte. Maravilhoso. É lindo. E é lindo também, né? É. Agora é o seguinte, ainda falando no mundo dos bichinhos, a gente vai ver os vídeos que estão fazendo o maior sucesso na internet com muitas visualizações. Vamos agora para o nosso quinto lugar de hoje. Presta atenção aí que está engraçado. Olha só. A garotinha está ali, né? Muito quente, principalmente aqui na nossa cidade. Mas eu acho que isso aí deve ter sido lá pelas bandas da China ou do Japão. Por quê? Porque ela é olhinho puxado. Gente, olha que coisinha mais roupa. E ela está se refrescando ali na piscina, né? Puxa, a vida está muito quente. E aí ela pega a torneira e coloca na boca do cachorrinho. E ele lambe a água, vai tomando, vai bebendo. Olha só. É uma loucura e é a maior diversão. Três cachorros muito focos. E ela também, né? Ou seja, esse vídeo, gente, repleto de focura. Olha só. Ela está animadíssima, empolgadíssima. E os cachorros também estão gostando. Todo mundo na maior bagunça, na maior brincadeira. Gente, é muito pouco, né? Ver essa interação aí dos bichinhos com as crianças. E ela vai lá e coloca a mangueira na boca deles. Eles vão tomando água. E é só festa. Vamos então agora ver o nosso quarto lugar de hoje. Rodô. Ó, pra você que está ali carente, né? De repente. Puxa vida, eu estou carente. Está fazendo carinho. Aí, ó. Não pode tirar a mão. Epa, volta, volta. Faz mais carinho, faz mais carinho. Não, não. Volta, volta, volta. Quero carinho. Ah, está tão gostoso. Sai daqui. Não. Normalmente, assim, quando você faz carinho, você para o cachorrinho e faz a patinha assim pra voltar. Esse aí não. Ele vai lá e pega a mãozinha. Volta aqui. Sai daqui não. Você tem uma estrutura, gente? Eu não tenho estrutura pra esses vídeos. Eu acho todos lindos. Agora a gente vai pro terceiro lugar de hoje na tela. Ó, você está estressado. Você tem um companheiro desse na sua casa que te faz uma massagem assim pra você relaxar depois de um dia de trabalho. Ah, você não tem, gente. Mas esse gatinho aí, ó, ele tem. Tá vendo, ó? O gatinho vai lá fazendo a massagem ali, ó, nas costinhas dele, ali próximo à nuca. E ele fica quieto. Olha isso. Quietinho. Que impressionante. Ele fica quietinho. É. Eu não sei se são todos os gatos, mas alguns têm esse costume mesmo, né? Tipo, o dono tá ali e aí ele vai em alguma parte do corpo, onde ele conseguir, ele começa mesmo a fazer uma massagem. Eu não sei se é essa a intenção que eles têm, mas pra gente é isso que passa, né? Fica forçando assim a patinha e é muito gostoso. Eu já vi alguns gatinhos que fazem isso e é muito gostoso, é muito fofo, assim. Ele fica lá fazendo o carinho dele, fazendo a massagem. É, o gatinho é um animalzinho assim muito independente, né? Tanto que algumas pessoas têm gato em casa, mas eles pulam muro, vão pra rua, voltam. Tem que ter muito cuidado. A gente já fez matéria aqui no Vida Animal justamente falando sobre esse cuidado que você tem que ter ao criar um gatinho na sua casa. É um bichinho de estimação, mas ele precisa ter muita atenção. você precisa ter muita responsabilidade. E às vezes vai pra rua, aí às vezes pega também parasitas, volta com alguma doença. Enfim, tem que ter muito cuidado. Gente, agora então vamos pro nosso segundo lugar de hoje. Um passarinho muito engraçado. Coloca aí pra gente ver. Você tá triste na sua casa? Ah, fica triste não. Esse passarinho aí tá super animado, olha só. Ouvindo a música e ele não para não. Ele vai dançando. E você viu as cores desse passarinho? Que coisa mais linda. Bem brasileiro, né? Verde e amarelo. Lindo. E essa música é muito legal. É. Não é à toa que até o passarinho dança. Ele se diverte, ó. Vamos colocar aí de novo pra você ver, ó. Olha só. E ele vai dançando mesmo e tá nem aí. Passa por cima ali do espelho. Ele não tá andando, não. Ele tá dançando, que ele mexe o ombrinho ali. Não sei se chama ombro em pássaro, mas enfim, mexe a parte ali da asinha assim. Asinha. Como se estivesse dançando. Vai todo se requebrando, se remexendo. Agora, prepara pro nosso primeiríssimo lugar de hoje. Vocês não estão entendendo. Ludi, tem alguém, você ou alguém na sua casa ronca? Eu mesma. Você ronca. Tá certo. Alguém assim já chegou com você e falou assim, Ei, tá roncando? Acorda. Já, já. Minha mãe. Acontece, né? Pois é. Então, vocês vão ver agora, gente, um cachorrinho no maior sono. Roncando. E aí, vocês precisam ver o que o dono dele vai fazer com ele. Coloca aí. O dono vai lá, pega um vídeo de um outro cachorrinho que tá roncando, dá o play pra ele ouvir agora. Ó. Aí ele vai começar a ouvir o outro ronco. Aí ele se assusta, epa, que isso que tá acontecendo aqui? Aí o dono olha pra ele e fala assim, Olha aí, tá vendo? É isso que tu faz comigo. Fica aqui roncando, eu acordo. Agora, vou colocar o ronco de outro cachorrinho pra tu acordar também. Aí ele ficou assim, tipo, chateado. Poxa vida, eu tô chateado. Tô, já não gostei não. Ele olha desconfiado, assim, tipo, roncando? Eu imagino. O bichinho tava ali no maior ronco, gente, no maior sono. Aí o dono dele vai e fala assim, epa, peraí. Agora eu vou te pegar. Você tem um cachorrinho que ronca? Qual é dela? A pulca, gente, a pulca ronca demais. Às vezes eu tô no meu Instagram fazendo stories ali, aí tá no fundo. Aquele ronco, sabe? Aí eu, meu Deus, gente, não tem condições. Às vezes eu até falo. Como é o ronco, faz aí. Eu não sei imitar, né? Mas eu vou gravar um vídeo da pulca roncando, vou mostrar aqui. Inclusive eu fiquei de trazer hoje o da Babi, né? Porque lá em casa é assim. Cada um tem uma personalidade diferente. A Babi é a estressada, não tem cachorro mais estressado que ela. A pulca é a que só dorme e ronca. Oh, meu Deus. O Alvin é o brincalhão, só quer saber de bola. O Lino é o zangado. Ah, ele é zangado? Ele é zangadinho. Minha mãe fala que ele tem cara de sério. Nathalia, ele é muito sério. Ele fica sériozinho e tarado. Ele é tarado também. Não pode ver uma perna que ele chega lá. Meu filho, para com isso, meu filho. É verdade, ela já trouxe ele aqui. Ele é assim mesmo, bichinho. Mas ele é fofo, ele é fofo. Só quem conhece essas pecinhas vão saber dizer. Tem que gravar um vídeo de cada um, vou mostrar aqui. Olha, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de moda. Você quer se vestir bem e pagar pouco por isso? Ah, então você já sabe, né? Chegou o momento de a gente falar de Asia Fashion. Por isso, Leandro Ribeiro já está por aqui. Tô bonitão, né, Leandro? Hoje eu tô aqui até de bermuda. Mais uma novidade da Asia Fashion. Olha, moda especial, várias opções e diversos estilos. Inclusive, nós vamos começar mostrando as novidades. Olha aqui a Glisse. A Glisse, ela tá usando esse macaquinho, né, lindo, de bolinhas. E o preço sensacional. Nath, sabe quanto? Quanto? Apenas R$ 39,00. Vou prazer, fecho hoje mesmo. Fácil, né? É, R$ 39,00. Agora, a Thaís, ela tá usando esse vestido lindo, que tem aplicações também na frente. Apenas R$ 25,00. Olha a qualidade do vestido e o preço. E tá super em alta também esse modelo que a Thaís tá usando, viu? Muita gente vestindo. Tá lindo mesmo. A Nivea já vem ali com longo, né, Leandro? É verdade. A Nivea é mais uma opção pra você que gosta de vestido, estampa longo, né? Apenas R$ 39,00 você vai encontrar em qualquer loja da Asia Fashion e também no site. E o Vitor, o Vitor também é mais uma opção para o público masculino agora da Asia Fashion. Tem o Vitor usando essa blusa que custa apenas R$ 29,00. E a bermuda dele, esportiva, que custa R$ 39,00. E você? Você também tá de Asia Fashion, né? Sempre! Usando o Xonar, tá bom? Mais uma novidade da Asia Fashion. E outra novidade também é essa bermuda que eu estou usando aqui do lado, Nath. Olha, tem um detalhe. É um porta-celular, ó. Olha! Você coloca aqui, sabe? Muito prático. Muito prático. Porque tem gente que perde o celular, né? Não, e homem também, né? Homem não usa bolsa. Então é tudo no bolso, né? Cardeira celular. Tá aqui, ó. Coloquei. Pronto. Sumiu, tá certo? Tá bem guardadinho. Então, se você já sabe onde tem Asia Fashion perto de você, vai lá, porque tem muita roupa bonita por um preço sensacional. Agora, se você preferir e quiser também mais comodidade, tem o site que é o www.asiafashion.com.br. Asia Fashion faz parte do nosso estilo. É isso aí. Obrigada, viu, Leandro? Obrigada, gente. E olha, agora chegou o momento de a gente brincar com você que tá em casa. Então vai ligando agora. 21, 23, 10, 20 é o telefone. Chegou o momento da brincadeira dos peixinhos. Isso mesmo. E olha, vai ligando pra gente porque é muito fácil ganhar esse presente aqui do meu tambaqui. Vamos ver o que tá valendo hoje pra você que ligar e acertar? Olha, tá valendo aí massagem relaxante, mais 5 sessões de drenagem linfática, mais 5 sessões de modeladora no Instituto de Medicina Tradicional e Psicologia. Oferta aí do meu tambaqui. Então não perde tempo pra você ganhar esse super pacote. Liga pra gente, 21, 23, 10, 20. Participa ao vivo. Tem os peixinhos ali que vão te dando dicas, tá certo? Pra você conseguir acertar qual é a palavra do peixe dourado. Vamos lá, tocando o telefone pra você participar ao vivo. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? É a Nailane. Nailane? Isso. Nailane, que bairro você mora? Sou no Jorge Teixeira. Seja bem-vinda aqui ao Magazine. Vamos lá participar, brincar ao vivo? Bora. Então escolhe um peixe ali de 1 a 6 pra gente virar a primeira dica pra você. Número 3. Número 3, virando o peixinho de número 3. Vamos ver qual é a dica. Tem um sabor doce e ácido. Deve ser alguma coisa de comer, né? É, eu acho, hein? E aí, você já tem algum palpite? Já pensa em alguma coisa? Você tem direito a escolher mais um peixinho. Vamos lá. 1, 2, 4, 5 ou 6? Número 1. Número 1. Vamos virar então o peixinho de número 1 pra Dai. É uma fruta. Ó. É uma fruta. Tem um sabor doce e ácido. Que fruta será essa, hein, Dai? Será? Doce e ácido. É... É laranja? Laranja! Será que é? Não, Dai. Não é laranja. Mas olha, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Um grande beijo. E você que tá em casa, liga agora aqui pra gente, tá bom? 21, 23, 10, 20. O prêmio de hoje tá muito, muito legal, olha só. Você vai poder levar pra casa 5 sessões de massagem relaxante, mais 5 sessões de drenagem linfática, e mais 5 sessões de massagem modeladora. Pra você deixar tudo no lugar aí. Então liga agora aqui pra gente, 21, 23, 10, 20, tá bom? E você pode levar pra casa esse super prêmio. Já viraram aqui, olha, 2 peixinhas. A gente já sabe que é uma fruta, tem sabor doce e ácido. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, quem fala? Oi, Samara. Samara, qual o seu bairro, mulher? Viver melhor. Viver melhor. Ô, Samara, tá tendo uma obra aí na tua casa, é, Samara? Haja martelada aí nessa parede. Papá, ou é o vizinho que tá falando pra você baixar o volume da TV aqui no Magazine, hein? Sim. Eita, que tem criança, tem martelo lá na casa da Samara, o negócio lá tá completo, né? Samara, vamos fazer o seguinte. Ó, vou pedir pra você escolher um peixinho aqui. Qual número você escolhe? 2, 4, 5 ou 6? 3, 5. Bora virar o 5 então pra Samara. Ah, agora tá muito fácil. Agora tá. Agora você vai ganhar esse prêmio. É uma fruta, tem um sabor doce e ácido, tem coroa. E aí, o que que você acha que é a palavra que tem lá no peixe dourado? Você pode virar mais um peixinho, tá, Samara? Escolhe aí mais um número. Já? Será que é um abacaxi? Será? Bora virar os peixinhos aqui pra gente ver as outras dicas? Sua casca é áspera espinhosa. Verdade, né? 4, é conhecido como rei dos frutos e também é conhecido como ananás. É, verdade. Eu acho que ela vai levar esse prêmio pra casa. Eu acho que você já ganhou, hein? Vamos virar então peixe dourado. Resposta certa, abacaxi levou esse presente pra casa. E lembrando que quem gostou aí do presente da Samara, pode correr lá no site do Meu Tambaqui e comprar essa oferta, que tá com preço super especial, viu? É isso mesmo. Olha, Samara, um grande beijo. Obrigada. Continua na linha pra falar com a nossa produção, tá bom? E agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar agora de um assunto sério, tá bom, gente? Hoje, pra quem não sabe, é o Dia Mundial da Água. E essa data, ela serve também como alerta, né? Pra algumas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia. É, um dos principais problemas quando a gente fala em água é a poluição. De acordo com especialistas, a poluição aqui na nossa cidade compromete os recursos hídricos de alguns igarapés que drenam a área urbana de Manaus. E a gente vai acompanhar agora, na reportagem especial da Júlia Magalhães e da Nívia Salgado, como o nosso comportamento interfere diretamente nessa questão. Que sorte! Vivemos na maior bacia hidrográfica do mundo. 20% da água doce do planeta tá aqui. E a gente aproveita, né? Curte o rio, os valneários, os esportes que tanta água proporciona. Pena que nem todos reconhecem essa sorte e cuidam de toda essa riqueza. A princípio, o que acontece? Além da inundação, tá? Das ruas. À medida que esse lixo, ele vai... Você muda a drenagem de igarapé. Então, aquela água que escorreria e estaria diluindo aquele material contaminante, ela acaba sendo barrada. Então, ela é represada. E os processos microbiológicos continuam acontecendo ali. Fora que você começa a juntar os dejetos, tá? Que foram lançados pelos esgotos. A quantidade de animais mortos que o pessoal acha que tem que jogar a nigarapé. Então, assim, praticamente tudo que a pessoa não quer na sua casa, ela acha que o igarapé deve receber. Todos os igarapés da cidade estão poluídos. Sem exceção. Os piores são os igarapés do Mindu e do 40. O crescimento desordenado, a falta de esgoto e a poluição que vem das indústrias acabam contribuindo pra isso. Se isso continuar, o futuro, tanto do Mindu, quanto do 40, quanto dos outros igarapés de grande porte, vai ser se transformar num mini-tietê. No mini-tietê é modo de dizer, porque na verdade existem igarapés aqui que são mais largos e mais profundos do que o tietê. Aí, se o tietê está nesse estado, nessas condições, imagina o que vai acontecer com os daqui. No ano passado, mais de 8 mil toneladas de lixo foram recolhidos dos igarapés da cidade. Isso custou aos cofres públicos mais de um milhão de reais. Só nos dois primeiros meses desse ano, já foram mais de 2 mil toneladas. Esse lixo todo dos igarapés pode acabar poluindo o nosso rio. E aí, acabar com importantes locais de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Como o Tarumã, por exemplo. Existem pessoas que dependem dele. Como o Jadson. Ele é proprietário de um flutuante. Aqui, o espaço se sustenta com os turistas e apaixonados pela natureza. E veio dessa paixão uma ideia para tentar salvar esse lugar. O projeto recebeu o nome de Remada Ambiental. Comecei uma em 2016, que foi a remada do nascer do sol. E aí, a gente fez a primeira turma. Esperamos o dia amanhecer. Quando o dia amanhecer, a gente se deparou com todo o lixo. Lixo esse que vem da cidade. Uma grande parte, sim, é descartado também pelos próprios usuários dos barcos aqui da Marina. E aí, a gente juntou esse lixo. Quando foi, na próxima semana, formei a turma de novo. Me deparei com o lixo novamente. E aí, foi quando sentei com alguns voluntários e alguns alunos. Fizemos uma ação de limpeza. Mas, quando foi no outro dia, o lixo estava todo lá de novo. Aí, foi quando eu sugeri e perguntei dele se a gente poderia fazer uma vez no mês. E aí, hoje, a gente está aí na 23ª edição do projeto. Vamos conhecer onde tudo começou. O local fica a cinco minutinhos de barco da Marina do Davi. Principal ponto de partida de visitantes e turistas para praias e flutuantes da região. E não demora para a gente enxergar o que chamou a atenção dele e de tantos outros voluntários. Muito lixo. Tudo o que você pode imaginar. O projeto, que vai completar dois anos, encontrou esse local numa situação bem pior. Nesse momento, a gente está aqui nesse lugar que vocês chamam de gigante. Que deságua aqui, lixo de dez bairros da cidade, é isso? Sim, dez bairros da cidade. Então, assim, quando a gente está no período da chuva, é o momento que o lixo mais aparece, né? Então, a gente aproveita a oportunidade e pede um apelo para a sociedade em geral. Principalmente para os pais, para poder avisar os seus filhos, né? Para a gente poder... Não é porque a gente está na Amazônia, não é porque a gente está no pulmão, que a gente não tem que cuidar, preservar. Até porque esses lixos, que são descartados incorretamente, são lixos que demoram muito tempo para se decompor. Quem também faz parte das ações é o seu Adonis. Ele é presidente da cooperativa que faz o transporte de passageiros da Marina. Eles também têm papel fundamental na conscientização de quem utiliza o transporte. Mas pouco podem fazer para evitar que dez bairros joguem lixo no local de trabalho deles. Essa questão do lixo aqui nessa localidade, esse lixo não é produzido aqui. Ele já vem de longos quilômetros aí de garapé, vem das ruas que às vezes as pessoas jogam lá na rua o seu lixo e a água da chuva traz até aqui. Então eu acredito que precisa de uma conscientização de um modo geral, na cidade de um modo geral. E esses locais correm sério risco de desaparecer e acabar com a fonte de renda de muita gente. Balneários que existiam até um tempo atrás não existem mais. O Jadson ainda lembra de alguns. Cachoeira alta, cachoeira baixa. Eu tomei banho nas duas cachoeiras dos anos 90, 1995, 94. Então quer dizer, 20 anos. Em 20 anos se poluíram esses picos. Então para a gente local, Manauara, a gente precisa ter consciência, que a gente precisa preservar, a gente precisa cuidar. E deixar isso aqui para gerações futuras. Eu falo por mim, tenho um filho de quatro anos, tenho uma filha, e eu quero que o meu filho, principalmente ele, use isso aqui daqui a 20 anos. Eu não quero que ele, ah, eu tomei banho no Tarumã, no ano de 2018, aí cheguei em 2040, não tenho mais o Tarumã. Está tudo poluído o Tarumã. Então a gente precisa ficar esperto, a gente precisa ter consciência. O dia da água é todo dia. No dia da água, que cada um possa fazer a sua parte, para que imagens como essas desapareçam. E entrem em cena apenas imagens como essas, para que a gente possa comemorar sempre a sorte que é viver nesse paraíso. Exatamente. Nós temos muita sorte de morar nesse paraíso, mas infelizmente algumas pessoas não se dão conta disso. É muito comum a gente ver pela cidade pessoas que moram ali próximos a Igarapé, jogando lixo, usando como se fosse lixeira. E gente, pelo amor de Deus, isso não pode. Outra coisa que acontece é as pessoas pensarem assim, ah, mas já está sujo mesmo, todo mundo joga. Não, a atitude tem que começar de você e aí você vai conscientizando as pessoas que estão próximas a você. Porque o nosso futuro depende disso. A gente precisa cuidar melhor dos nossos rios e igarapés. Eu fico extremamente chateada, assim, quando eu vejo pessoas jogando sujeira, lixo, sofá, pneu, coisas, sabe, desse tamanho dentro dos igarapés. Não pode, gente. A gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente precisa da água, os nossos filhos, netos, bisnetos também precisam e a gente tem que tomar conta desse patrimônio. Pois é, às vezes as pessoas pensam assim, ah, não é perto da minha casa, não estou nem aí, está muito longe da minha casa. Mas não é desse jeito que as pessoas têm que pensar, né? Afinal de contas, a água é essencial para a nossa vida, para os animais e para o planeta. Então, assim, para todo mundo, a água é o nosso bem mais precioso. Então, se cada um fizer a sua parte de não jogar lixo, de não jogar sujeira mesmo nos igarapés, nos rios, principalmente aqui na nossa região, que a gente tem muito rio, é muito rico nisso, nossa, vai ser muito melhor. Porque às vezes também, depois que já está poluído, depois que já está tudo sujo, aí lá vem um trabalho maior de ter que retirar tudo isso. E aí as pessoas moram ali também, né? Próximo a esses igarapés. E aí fica aquele odor, assim, insuportável, que você passa assim de carro por perto e você já sente. Imagina quem mora ali. É, sem contar que, dependendo de como isso aconteça, pode chegar uma hora que não dá mais para recuperar. Esse igarapé, esse rio. Pois é, e fora as doenças, né? Porque assim, o lixo, ele atrai muitos insetos, por exemplo, rato, barata. E isso gera doença para a sua vida aí, quer dizer, é uma cadeia. Disso, você já vai para o hospital, porque de repente pega ali uma leptospirose, enfim, várias doenças que podem ser ocasionadas por conta desse lixo no lugar errado. Então vamos ter consciência. Vamos cuidar da nossa água e economizar também. Para de gastar água à toa aí, hein? Quando estiver lavando louça, fecha a torneira. Quando estiver ensabuando, deixa só para enxaguar mesmo. E agora, Nath, falando em lavar louça, vou voltar para a cozinha, porque a gente vai preparar uma taça maravilhosa, que a gente vê como sobremesa nesses restaurantes chiques, né, Nath? A Nath daqui já preparou uma bola sensacional. Eu comi o pedaço todo, não sei se você viu ali. Eu recebi. E agora, essa sobremesa, que aparentemente é muito chique, mas é fácil de fazer e dá para fazer gastando pouco, né? E ela foi uma surpresa para o Magazine, porque desde quando eu comecei a fazer essa taça, as minhas clientes ficam perguntando como é que faz essa taça, me ensina. Porque uns pensam que eu monto chocolate, outros pensam que eu faço o que eu faço mesmo, botar chocolate em meu ladinho. E aí eu falei, não, essa aqui eu vou deixar para o Magazine. Olha aí! Surpresa! Que honra! Que é uma coisa super simples e muito chique e anima qualquer festinha de criança. É verdade. Chama logo a atenção, né? Todo mundo quer experimentar. Bom, é assim, o trabalho dela é o quê? É fazer o bolo, o brigadeiro, o que é mais trabalhoso. Para montar ela em si não tem muito segredo, mas no caso só é o ingrediente que vai dar trabalho. Que no que eu usei aqui, né? A pessoa utiliza o que ela quiser na taça que ela montar. Eu fiz uma massa padrão, que foi o brigadeiro branco, um bolo branco e o chantilly. Pronto. Mas, por exemplo, se eu quiser colocar um mousse de maracujá, Aí vai dar criatividade da pessoa. Com o bolo, misturar várias coisas ali e posso também. Isso, vai dar criatividade. Aí, pronto, peguei e fiz um bolo, deixei de esfriar. Fiz o brigadeiro branco, né? De leite e deixei esfriar. A taça pode ser qualquer uma. Pode ser de plástico, de acrílico, de vidro. Pois é, isso que eu ia falar. Essa taça aqui, gente, parece chiquérrima, né? De cristal, mas ela é de acrílico, ó. Então, você que de repente quer fazer para vender, tem fácil para comprar? Tem. Lá no centro que mais tem essas taças. Olha, então você pode comprar e aí você vende a taça inteira já. A pessoa leva a taça para casa. Não tem um problema de você ter que pedir a taça de volta, né? Essa aqui, já crílico, eu adorei essa ideia. E ela faz muito sucesso no tempo do Natal, Ano Novo e a Páscoa. Ela sai bastante. Vamos lá, então, começar. O segredo é o quê? A gente tem que deixar esfriar o brigadeiro. Esse foi um brigadeiro padrão que eu fiz, foi um branco. Tem duas formas de montar essa taça. Ou tu vai melando ela aqui no brigadeiro, devagarzinho. Ou então, tu vai pegando a colher e montando pouquinho por pouquinho. Eu prefiro montar assim com a colher porque é mais detalhado, entendeu? Eu consigo pegar a parte inferior, a superior da taça. Ó, só vai espalhando. Um detalhe, né? Primeiro eu vou cuidar da parte de fora da taça, depois que eu vou cuidar da parte do recheio. Pois é, eu achei que ia gerar dentro. Porque se o recheio eu vou virar e vai cair tudo. Eu achei que antes fazia dentro, mas aí agora quando você virou eu pensei, ah, então é por isso que ela faz por fora primeiro, porque vai virar, senão vai cair todo o recheio. Aí vai melando a taça. Não precisa botar muito, porque se botar muito pode pesar e escorrer o brigadeiro. E a massa tem que ficar assim, ó, bem consistente. Porque se deixar muito dura não vai grudar e se deixar muito mole vai deslizar. Entendi. Aí, ó, só vamos girando a tacinha. E melando, melecando ela com o brigadeiro todo. Pode ser com brigadeiro, eu vi aqui uma ali de chocolate também. Bom, né? Ali tem três sabores. Gente, tá aí uma opção pra você fazer. Pode ser no almoço de domingo da Páscoa que você vai receber sua família, você pode fazer. E assim, né, Ludi? É chiquérrimo e você vai gastar quase nada. É bem mais em conta, né? Porque a Páscoa hoje em dia no supermercado estão muito caros os ovos de Páscoa. Os ovos estão caros. Então o jogo é a gente fazer ovos caseiros, que hoje em dia tem vários confeiteiros fazendo ovo caseiro. Aquelas barquinhas fazendo taça, gourmet. E são coisas que estão tão gostosas e vale a pena comer. E diferentes, né? Diferentes. E até em casa mesmo a pessoa monta, né? Olha só. Já tá bem meladinho. Aí o segundo passo. Pegar a bolinha, ó. Qualquer confeito, né? Qualquer confeito. Só vai virando a taça. Gente, que lindo que vai ficando já. A criançada fica enlouquecida. Ganhou uma cor, né? Eu posso, de repente, colocar só na borda? Posso colocar nela toda? Pode fazer de vários... Tipo, assim, metade de uma cor, metade de outra. Fazer coraçãozinho. Deixa eu ver se ele tá caindo. E aí eu posso comer esse brigadeiro de fora depois? Pode, lógico. Tava todo mundo ali dentro no Master, onde as pessoas ficam organizando aqui pra colocar isso ao vivo, querendo saber se podia ou não comer esse brigadeiro de fora. Pode sim. Engraçado que as minhas seguidoras, as minhas clientes ficavam perguntando, maninha, como é que tu faz isso? Faz segredo, uma hora vai aprender. Tá aí, ó. Chegou a oportunidade. Tá. Aí, ó. Já deixa caindo dentro de uma vasilhinha pra pegar o que tá caindo de sobra. Pra não desperdiçar nada, né? Isso. Tá. Aí agora vamos para a parte de dentro. De dentro. Tá. Que também não tem mistério. Aí deixa eu pegar aqui o saco de confeitar. Ah, tá. Porque como o espaço é pequeno, aqui às vezes com a colher vai ficar um pouco difícil. Então, o que a gente vai fazer? Porque utilizar um saco de confeitar, um saco de confeiteiro com bico. Eu uso esse bico 1M, né? Que ele é, que sai tipo o formato de uma florzinha. Uhum. Aí o chantilly batido. Esse meu chantilly aqui, ele é um chantilly pronto já. Eu só fiz bater ele gelado. E quando ele gela, ele baixa e ele fica essa consistência aqui. Tá. E a gente encontra no supermercado já ele pronto. Supermercado já pronto. Só é botar pra gelar e depois ele bater bem geladinho que ele já tá pronto. Ele vem numa embalagem como se fosse um creme de leite. Creme de leite. É, tem a caixinha pequena e tem a grande de um litro. Pronto. Aí, acontecer. Vai primeiro rechear aqui a parte de baixo. A primeira camada é o chantilly. Primeira de chantilly. Aí o bolo, peguei o bolo, esfarelei. A pessoa escolhe, se ela quer botar o bolo assim em pedacinho ou eu vou esfarofinha. Ó, eu vou botando de pedacinho e só vou... Organizando. Organizando. Gente, fica muito lindinha. E aí, nas que vocês estão vendo ali prontas, a Nath inclusive deu um toque especial. Você pode decorar com chocolate, com morango ou colocar esses... Como é que chama essas imagenzinhas? Top? Essas plaquinhas. É, essas plaquinhas de temáticas, né? Olha, ali tem de unicórnio, tem da Páscoa, que dão um charme todo especial. Às vezes você pode imprimir mesmo na internet. É, porque a tendência é a Páscoa e os unicórnios. Eu achei bem interessante fazer assim. Tá. Então, olha, colocou o chantilly, bolo, colocou agora o brigadeiro branco. O brigadeiro branco. E aí finaliza com o chantilly. É, vai fazer mais uma camadinha de chantilly. Mais uma de bolo. Mais uma de bolo. Tá. Enquanto isso, enquanto ela vai finalizando aqui, eu vou passando os ingredientes pra você que tá aí em casa acompanhando o que quer preparar. Pra você preparar, você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e uma xícara de leite em pó, pra fazer o brigadeiro branco. Mas você pode fazer outro brigadeiro da sua preferência. Vai precisar de bolo já pronto, esfarelado, os pedacinhos. Esse chantilly gelado que você encontra pra comprar pronto, só bater. E confeitos a gosto. E a taça que você pode encontrar, como a Anás falou, no centro, no Parque 10, em lojas de... Confeitaria. De confeitaria, tem bastante. E aí você pode sugerir pra sua família, pra vender. E aí pra finalizar? Pra finalizar, a gente só ia botar o chantilly, ó, fazer... Cobrir aqui a bordinha dela, pra ir fechando, ó. Aí vai... Olha só, que lindo. Fechando. A Nath tá chegando aqui porque doce é pra ela mesma. Ah, que lindo, né, gente? Uma das poucas coisas que eu posso pegar aqui é a gente vem logo, né, pra aproveitar. Então, brigadeirinho, morango. Delícia! Brigadeiro, morango, muito chocolate, muito... Eita! Aí é bom, né? Pronto! Vou aproveitar essa colher aqui pra experimentar. Nossa tacinha está pronta, nossa taça decorada. Hum... Com essa daqui que é tipo de sorvete que você consegue pegar bem de lá de barra. Então vamos. Vai lá, Nath. Hoje eu vou deixar contigo. E aí, você não vai comer também, não? Vou pegar agora. Ah, não. Tem que ser todo mundo junto aqui. Eu tô com pena de destruir. Vamos lá. Hum... Tirar aqui o poeirinho. Já? Bora. Nath, olha aí, hein? Responsabilidade. Esse aqui é de brigadeiro. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Agora racha a parte de fora. Nossa! Eu saldei assim, ó. Nath, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez aqui. Sucesso. O telefone da Nath está aparecendo aí, se vocês quiserem encomendar? A bola, ou isso aqui, ou a taça, ou bolos, tortas. Pode lembrar que também eu tô fazendo ovo de Páscoa e pra encomendar bem adiantado, porque já tá bem fechada a minha agenda, mas ainda dá pra pegar umas encomendas. E eu quero mandar um beijo pro meu bairro da Vila da Prata, né? Porque eu não posso deixar de vir aqui e mandar um alô pro meu bairro. Pode me ver, me chama. A Nath é do Magazine. É verdade, ela me mandou já um direct falando isso. Eu vi até um direct essa garotinha que imita a gente, né? Não tem nunca. É verdade. E ela dança e não sei o que. É uma piada. Tem, tem pães. Um beijo. E olha, gente, não muda de canal, porque daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai conhecer o Projeto Solidário Juntos Somos Mais Fortes. Eles ajudam crianças jovens, idosos, carentes. E tem muito mais brincadeira. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já. E olha, gente, não muda de canal.